Olá pessoal, bom, começando mais um vídeo aqui, mais um vídeo de comprinhas da Wish, então espero muito que vocês gostem, mas antes de começar o vídeo já vai deixando aquele like, se inscreva aqui embaixo no canal e bora lá. Bom, vou começar aqui com a parte de maquiagem, essas coisas assim, sem enrolações, já vou mostrar esse rímel aqui que eu pedi, é 36 horas, eu achei que ele era mais fino, mas ó, ele é bem grossão, ó, e grande, eu gostei bastante. É bem grossa essa sardinha dele aqui, eu esqueci o nome que fala, é o aplicador, eu esqueci o nome, é bem grossa, ó, e eu achei muito, muito bom esse rímel aqui, ele é da mesma marca daquele, desse delineador aqui, ó, então dá pra fazer o kitzinho, muito legal, o delineador também ele é muito bom, E se eu não me engano, eu paguei nesse rímel aqui, foi, se eu não me engano foi 11 reais, agora eu não lembro certinho, mas acho que foi 11 reais com o frete já incluso, então eu recomendo. Eu vou estar deixando fotinhas aqui deles lá do site, e também vou tentar deixar aqui na descrição o link de cada produto, se você se interessou, né, e queira comprar. E aí, como eu já mostrei, né, o rímel, que tá no Comprinhas Wish 2, se você não viu, vou deixar aqui nos cards, pra você ir lá ver esse vídeo, e o primeiro também, esse é o terceiro vídeo que eu tô fazendo de chegados aqui, de comprinhas da Wish. Outra coisa que eu também comprei foi essa caneta aqui, pra sobrancelhas, que ela faz fio a fio, tá vendo? Ela é num tom, é timbral, acho que fala, é um marrom escuro. Ó, ela faz assim os risquinhos, acho que não vai dar pra ver certinho, se dá pra focar aqui, não vai focar, acho que dá pra ver. É fio a fio, eu vou estar deixando fotinha dela aí pra vocês verem, ó as sardinhas dela, vou tentar fazer aqui pra ver se foca. É, eu paguei R$8,00 nela, então super compensou, eu já comprei preta, e também comprei bastante já dela, e todas as vezes certinho, então eu recomendo bastante essa caneta. E outra coisinha, que na verdade não foi eu comprei, foi minha mãe que comprou, eu comprei um relógio, vou estar deixando aqui a foto dele, e aí eu dei pra minha mãe, e aí minha mãe tinha comprado esse relógio aqui, e aí deu pra mim em dia do meu aniversário. Então o relógio é esse daqui, ele é muito lindo, ó, aqui ele tem umas pedrinhas que você vai virando o relógio, ó, e as pedrinhas vai virando também, tá vendo? Bem legal. E tem outras cores também, mas eu vou pedindo esse preto, vou estar deixando o link aqui embaixo também desse relógio, e eu achei ele muito bonito. Agora sim, passando pra parte dos meninos, meu marido comprou mais luz de LED pra carro, então ele comprou de novo dessas daqui, ó, que vem o controle, e vem as luzinhas da meia luz. Desculpa o barulho atrás, é que o Castiel tá ali brincando, mas não tem como eu gravar o vídeo se não forro desse jeito. Aí vem as luzinhas, ó, da meia luz. É super boa essa luz aqui, eu vou até deixando, tentar ver se ele ainda tem o vídeo instalado no carro, aí vou deixar aqui passando pra vocês. De que ele é toda emborrachada, emborrachada de siliconado, assim, é muito, muito boa. E essa daqui é a última, ele, na primeira comprinha ele comprou três, e dessa vez ele comprou oito. E chegou todas as oito, só que sobrou essa daqui, porque as outras ele vendeu tudo. Ela sim, aqui embaixo ela tem essa daqui, ó, porque aqui abre pra poder colocar a bateria. Teve algumas que veio. Teve uma que não veio a filhazinha, mas é baratinho a filha. Aí vem dentro desse plastiquinho aqui, ó, e dentro daquele outro cinza, tipo esse daqui, com papel bolha. Só que na verdade veio uma grandona, porque veio oito, né? Mas chega tudo certinho. Esse daqui é super recomendo. Ele pirou quando viu esse daqui. E aí também de LED ele pediu esse daqui. Que é pra colocar no teto do carro. Também vou estar deixando fotinhas aqui, pra vocês entenderem melhor como que é. Aí tem esse controlinho aqui, ó. Aí aqui tem as cores pra você colocar. Aí tem a função de colocar com mais luz, menos, desligar e ligar. E um monte de coisa. E o controle é bem bonitinho. E aí... Daqui é a plaquinha com 36 LEDs, se eu não me engano. E vem tudo certinho. Os negócios... Vou saber explicar certinho, né? Porque eu não entendo nada disso. Mas vai ser super legal. Bem diferente. Também vem nesse saquinho e no outro saquinho cinza. E eu não sei o valor que ele pagou. Então eu vou tentar deixar todos os links de todos os produtos aqui embaixo. Caso você se interessar por algum que quiser comprar. E aí outro também que ele comprou foi LED pra colocar no assoalho do carro. Embaixo assim. Ficou muito top. Muito legal isso daqui. Também vem com controle, ó. Pra você colocar a luz que você quer e tudo mais. As funções lá. Acho que são 16 funções. E aí ele é tipo assim, ó. Tem essas plaquinhas de LED. Pra colocar. Aí tem isso daqui. Igual eu falei. Não vou saber explicar certinho a gente que coloca e tudo mais. Mas não vou saber se vocês verem que vem certinho. E aí ele vem dentro desse plástico aqui. E do meu outro gradão. Desse daqui ele comprou três. Só que um ele já vendeu. E aí aqui em casa ficou dois dele. Esse e dois. Que é o mesmo. Então eu não vou mostrar que é a mesma coisa. E aí hoje chegou outro pacotinho pra ele. Eu nem abri ainda. Deixei pra abrir com vocês. Então pra vocês verem, ó. Que vem e tal. Deixa eu tampar só. Cadê o endereço aqui da casa. Mas, ó. Plástico e tal. Pra vocês verem. A cola, ó. Igual no toço também. Esse daqui eu acho que deve ser LED também. Ah, não. Aqui. Eu sei que fixe. A gente comprou pra poder fazer o teste. Aqui, ó. Plástico bolho e tal. Vem tudo intacto, ó. Nas embalagens certinho. Isso daqui é pra colocar... Isso daqui é bem legal. Isso daqui é pra colocar no pneu do carro. Naquele negócio que enche. Não tem você rosque assim. Eu vou estar deixando fotos aqui também. Porque eu sou peça não pra escurcar. Mas basicamente assim. Tem aqui o vermelho. O verde, o vermelho e o amarelo. Se tiver tudo verde é porque o pneu tá cheio. Se tiver no amarelo é porque é pra encher. E no vermelho é porque tá bem baixo, sabe? Então tem que... Eu acho que é assim. Eu não lembro certinho. Mas é bem legal isso daqui. Aí vem os pares, ó. Pra carro, né? Mas aí dá pra... O que for vender... Dá pra vender pro carro, né? Que tem os quatro. Ou pra moto, né? Que aí tem dois. Aí vem quatro em cada parte de plastiquinho. Então é bem legal. Fiquei feliz que veio. Chegar a testar na moto. Pra vocês entenderem melhor. Certinho. Colocar no pininho lá no antiquente primeiro, tá? Então. O vídeo de comprinhas da Wish foi esse. Tem muita mais coisas pra chegar. Então assim que chegar eu vou vir aqui gravar pra vocês. Pra vocês verem que realmente chega. Só que tem que ter muita atenção, tá, gente? Que eu já vi vários vídeos no YouTube e tal. Que a pessoa pede uma coisa só que vem outra. Então tem que prestar muita atenção na descrição. Olhar se tem foto de outras pessoas que falou que chegou. Se tem depoimentos, se tem fotos. Que é melhor ainda. Então fica muito... Porque tem... Como é vários vendedores dentro dessa loja chinesa. Então tem gente que eles dão tipo golpe. Fala que tem tal, tal produto no pacote. Mas na verdade quando chega, chega totalmente errado. Sabe? E... Então tem que tomar muito cuidado. Mas graças a Deus tudo que eu comprei veio tudo certinho. Algumas coisas veio com atraso, mas veio, sabe? E outra coisa também. Se não chegar no prazo certo e tal. E você não quiser mais esperar. Aí tem como você pedir o reembolso pro Wish. Que se for o Wish Cash. Eles depositam na hora lá pra você fazer outras compras. Ou se você escolher pra poder passar pra sua conta. Aí acho que são 3 ou 14 dias, se eu não me engano. Úteis pra poder cair na sua conta. É... O que mais que eu posso falar? Ah, então é isso meninos. Ih, meninos. Olha lá o que a gente viu. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu gostei aí. Se inscreve aqui embaixo no canal. Siga a gente lá no Instagram também. Que eu sempre tô postando coisinhas bem legais lá. Né, amor? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.